Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar três truquezinhos pra você fazer as unhas aí na sua casa. Então sem muita enrolação e bora lá pro vídeo. O primeiro truquezinho que eu vou ensinar pra vocês, eu revirei a minha casa procurando uma borratinha de dinheiro, mas eu não encontrei. Então enquanto eu explico esse truquezinho, eu vou deixar rolando em algum canto da tela o vídeo que eu fiz lá no início da esmalteria ensinando esse truquezinho pra vocês. Eu vou tentar ressuscitar ele e deixar rolando aqui no canto da tela. Sabe quando você quer muito usar o esmalte, mas ele não abre nem com a força do Hulk? Ao invés de você colocar no dente, que você ainda corre o risco de quebrar o seu dente ou quebrar o esmalte, porque isso já aconteceu comigo, eu já quebrei o esmalte tendo não abri ele com o dente, foi uma coisa muito triste porque a cor dele era linda, e eu fiquei com o vidro nos dentes. Mas pra você não correr esse risco, você vai enrolar uma bolachinha... Uma bolachinha? Você vai enrolar uma borrachinha de dinheiro em volta da tampa e vai pressionar conforme está num vídeo rolando em algum canto da tela. Essa segunda dica é pra você que usa um palitinho de ferro, porque todo mundo que usa sabe que é muito difícil pegar algodão sem precisar molhar na acetona ou no removedor. Então você vai pegar a sua lixa de unha e vai lixar a ponta do palito, igualzinho eu tô fazendo no vídeo. E a última dica é pra você que ama usar um esmalte escuro, mas deixa de usar às vezes porque ele mancha muito as unhas. Isso acontece bastante com esmaltes azuis e vermelhos. Então, para que seu dedo não fique manchado na hora de remover o esmalte, você vai passar óleo secante em volta da unha antes de tirar com algodão. Olha, gente, é muito nítido a diferença. O dedo anelar foi o que eu não passei o óleo secante, então por isso ele é o mais manchado. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum outro truquezinho, comenta aqui embaixo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.